Um podcast irrelevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante. Boa noite, paz do Senhor a todos. Vamos começando mais uma aula, Seminário Badef, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Estamos estudando as matérias homilética e hermenêutica. Semana passada nós demos a última aula de hermenêutica. E lembrando vocês, hermenêutica é a arte de preparar um sermão. E a homilética, que é a irmã da hermenêutica, é a arte de colocar em prática a pregação que se preparou. Então, a hermenêutica... E a hermenêutica, preparar uma pregação. E a hermenêutica, é a arte de colocar em isso, prática a pregação. Certo? Homilética. E a hermenêutica. Certo? A palavra é o veículo da comunicação. A gente se comunica com palavras e com gestos. Isso, até inclusive, conscientemente, estou tendo isso na faculdade. Que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é quando eu falo. A linguagem não verbal é quando eu não falo, mas eu faço através de gestos, através de símbolos, através de figuras, de imagens, não é? Então, a homilética trata exatamente de você utilizar as palavras e saber utilizar as palavras nos momentos certos. Diz o seguinte, é o veículo de comunicação que Deus deu ao ser humano. Ela pode ser espessada por sinais corporais. Corporais. Por sinais sonoros. Que é a fala. Sinais gráficos. Podem ser, são as letras, né? Escritas, né? Ou placas. Ok? Sinais. Luminosos. Por exemplo. Sinal de trânsito, pare, siga, setas, símbolos luminosos da rua, tá? Vou botar aqui sinais. Mais conhecido como semáforos. Né? Essa triângulo aqui não é uma forma, mas somos não, tá? Vamos lá. Então, você se comunica através, expressa através de sinais corporais, que é o que eu tô fazendo, né? Pra não falar, por exemplo, tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você faz uma pregação, você faz a medida, você sempre faz a medida assim. Nunca no sentido horizontal, que em alguns casos ele pode ser conotado de forma sexual, né? Infelizmente, aqui no Brasil tem essa coisa, essa cultura, né? Você faz assim, é melhor você fazer assim. Você quebrou totalmente aquela ideia. Ah, era desse tamanho, tá? Então, isso aqui, ó. Sinal corporal. Faz. Se você mudar o sinal, pode, pode, as pessoas podem conotar. Outros símbolos também, né? Eu tô falando aqui pra alunos do seminário. Então, eu tô falando pra adultos, sem nenhuma conotação cômica, né? E nem desrespeitosa. Você vai fazer o sinal do triângulo pra baixo. É também desrespeitoso, tá? É o símbolo do feminino e é um símbolo ofensivo do feminino. Tomar muito cuidado com, por exemplo, deixar a mão assim. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso aqui. Tem muita gente que faz isso aqui. Várias vezes a gente já viu fotos, né? De pessoas assim, ó. O cara tirou a foto e a pessoa tava assim. Isso aqui é o sinal do satanismo. Sinal do satanismo. É diferente disso aí. Não, perdão. Sinal do satanismo é esse aqui. Tem um que até... Esse aqui é o hang-loose, desculpa. Esse aqui é do surf. Esse aqui é o satanismo, desculpa. Porque tem um sinal. É, isso é o hang-loose, é. Hang-loose, é. Não, porque tem um sinal também que é identificado em libras. Sim, tem de libras. Mas eu vou tentar... Eu vou entender se eu vou lembrar se é assim ou assim. Pois é. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, os sinais. A gente não sabe. É, é, eu não sei se eu falei com vocês. A questão de sinal, onde você tem sinais sonoros, que é a fala, né? Quando você fala. Sinais gráficos, que é a escrita. E aqui o sinal gráfico não é só a letra, não é só palavras. Podem ser símbolos que você cria, símbolos que você coloca e você não sabe. Existe uma aula que eu dou de simbologia, que é muito importante, que é você tomar cuidado com os símbolos que às vezes você não sabe. Mas são símbolos que representam homossexualidade, representam satanismo. Por exemplo, recentemente eu vi um cantor, eu já falei isso com vocês aqui, o cantor, que ele era evangélico, era evangélico, fez um sucesso ao Gil, agora virou um travesti e tal, cantando um vestido de travesti e tal. E aí, do lado da foto dele, eu vi um símbolo. E aí eu peguei... Ah, tá, ótimo. O que que é? Eu te amo. Olha, eu te amo. Isso aqui é eu te amo no símbolo da Libra, né? Que é símbolo do surdo e mudo, né? Então esse garoto, ele estava com o símbolo do lado dele, que era fazer parte da campanha publicitária do novo símbolo dele. Aí eu peguei aquela figura, separei e mandei pesquisar na internet. Aquilo ali chamava-se selo de Lúcifer. É um símbolo do satanista. Não sei, só sei que estava na foto dele. Selo de Lúcifer. Aquela foto, aquele programa, aplicativo que eu usei, pra procurar me levou pra uma página satanista, que vende camisas. Satã é meu rei, satã não é tão mal assim. Então a gente tem que tomar cuidado com os símbolos. Os símbolos, eles transmitem uma mensagem, tá? Símbolos gráficos, escrita ou figuras, ou imagens. Símbolos luminosos, sinais. Por exemplo, esse símbolo aqui. Quem sabe o que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é de um filme. Era usado no filme Jornada nas Estrelas. Tinha o senhor Spock, ela tinha orelhinha contada assim, ele falava assim, quando ele se cumprimentava as pessoas, ele falava, vida longa e próspera. Aí se você for pesquisar, esse símbolo aqui é o símbolo judaico, do povo judeu. Tá vendo? Interessante, não é nem satânico. Ele usava no filme, nem todo mundo consegue fazer isso. Tem gente que tem dificuldade, vê se faz assim e não consegue. Mas é um símbolo que você faz. Ele virou um símbolo da cultura pop. Um símbolo de quem gosta da cultura pop. Mas ele significa que é paz, em hebraico. Ele é da língua, ele faz o formato de uma letra em hebraico. Então às vezes a gente não sabe o que os símbolos querem dizer. E símbolos luminosos são sinais de trânsito. De todas essas expressões, a mais empregada do Evangelho é a palavra pregada, é a pregação. Ela pode ser analisada em quatro aspectos. A palavra. Quais são os quatro aspectos que faz na apostila, faz na 75? Aspecto biológico, psíquico, bio, psico, social e espiritual. Bio, corpo, psico, alma, social, sociedade, viver em sociedade, governamental, grupo de pessoas. E no caso, aqui, é tratado pela psicologia. Aqui é o âmbito biológico. Que a psicologia não trata. A psicologia trata desses três aqui. Ela analisa esses três aqui. Ela não analisa isso. Quando você chega na teologia, ela pega e abrange o espiritual. Então, ela atinge a mensagem, ou a palavra que você pregar, ela vai ter efeito nesses ambientes. Isso é, você vai pregar, você vai obter alguma reação. Quando você está em uma igreja, uma igreja pentecostal, a pessoa às vezes vibra, bate palma, pula, salta, está sentado na sua cadeira e está ali vibrando a mensagem. Você está mexendo o seu corpo ali. Você aplaude, você levanta a mão, você levanta a mão dizendo glória a Deus. Dependendo da pregação, você está reagindo com ela. Biologicamente, também a questão do seu corpo, também a emoção que o seu corpo também corresponde. Vê se arrepia. É biológico, tudo que é biológico. Psico é o seu sentimento. Como você está sentindo, você está ouvindo uma mensagem. Qual é o efeito que a mensagem está fazendo na sua vida? Você chora, você ri, você fica com raiva, você lembra das coisas. Então, é só efeito. Social é o efeito que aquela mensagem, ou aquela palavra que está sendo pregada, vai fazer na sociedade, transforma o homem, o cara que fumava, ou o cara que traía a mulher, ou o grupo que vivia brigando, né? Vai mexer. É espiritual, o principal, que é, quando você traz uma mensagem, ela vai ter um efeito espiritual na vida das pessoas. Então, vamos lá. Página 76. Origem da conversa. Etimologicamente, a palavra conversa vem do latim conversatio. Os gregos davam a conversa o nome de homilia, de onde veio o termo homilética. Os romanos chamavam de sermones, de onde veio a palavra sermão. Então, a conversa, ela é importante. Isto é, o poder falar, expressar. Ela é importante para haver uma coisa chamada comunicação. Haver uma coisa chamada mensagem. Hoje, eu estava estudando sobre um comunicólogo americano, que ele fala que o meio é maior que a mensagem. E hoje, eu estava aprendendo sobre isso, que é importante. Às vezes, a sua mensagem nem é tão boa. Mas, se você tem mais alcance, ela tem mais efeito, que, às vezes, o cara que tem uma mensagem muito... Quantas vezes você já viu alguém que prega muito e ninguém conhece? Já percebeu? Já viu? Que sim, irmão. Prega muito? Que mensagem maravilhosa! Mas, ele não está na TV, ele não está no rádio. Ele não é conhecido. Então, às vezes, o meio é maior que a mensagem. Por quê? Porque é aquele que, às vezes, nem sempre prega tão bem. Está na televisão, na rádio, está na internet da vida, tem muitos seguidores. Então, se você tem acesso a toda essa ferramentagem, você vai ter mais público para te ouvir. Rapaz, boa noite. Então, nós temos duas coisas aqui importantes, que é a conversa e o sermão. A conversa, não necessariamente, ela é algo formal, algo organizado. É como se a gente chegasse aqui antes da aula e começasse a conversar. Então, eu estava conversando, eu estava conversando aí. É uma conversa, é uma coisa informal, é uma coisa que a gente não planejou conversar. O sermão, não. O sermão, você sentou, você sabe o que você vai falar, você tem os tópicos do que você vai falar, e aí você dá a sua palestra. Então, viu a diferença de conversa para sermão? Agora, nós temos outra expressão, que é o discurso. Discurso. Página 76. O convívio social que produziu a palavra, a frase e a conversa. Ele também produziu o discurso. Enquanto que a conversa é um diálogo, em que o interlocutor tem uma participação direta, real, o discurso é um diálogo que essa participação é direta, mas imaginária. O discurso, você não pode ser interrompido. Você já viu alguém ser interrompido? Aquele ditador cubano, Fidel Castro, ele fazia discursos de três a seis horas seguidas para o pessoal lá em Cuba. Paulo discursou, pregou, né? E o menino caiu mais de vez na janela, porque o discurso do Paulo foi muito longo. Então, o discurso não tem bate-papo, o discurso não tem... Professor, o discurso não tem participação, interrupção. O discurso, você fala e pronto. Você não vai... Não, mas... Isso não é um debate, isso é um discurso. Então, você tem aqui a conversa, que todos estão participando. Você tem o sermão, que só uma pessoa está falando, mas ele preparou aquele material. E o discurso, que também foi preparado. Mas o discurso é mais uma... Não é um estudo, tá? Porque tem diferença do discurso para o sermão. O sermão é uma pregação, uma palestra. O discurso, ele já é algo mais voltado para a área política, mais voltado para uma área mais... Usar expressão... Acadêmica, né? Podemos imaginar a página 77 lá em cima. Podemos imaginar como o discurso surgiu no cenário da humanidade. E foi quando alguém, podemos usar como exemplo, um pai, um general, um rei, que teve que alterar a sua intensidade da voz para se comunicar com um grupo de pessoas. Então, o discurso aqui te mostra. É um rei, pode ser um general, tá vendo? Um pai. Eu estou falando, você não me interrompa. Então, o discurso tem também o quê? Um tom. Eu estou usando o tom de discurso. Né? A pessoa tem que saber falar um tom para a galera. Sim, não pode falar assim. Por que a senhora dá uma aula assim? Entendeu? Ela vai dar uma aula jogando... A minha mulher até fala que eu já estou falando o outro, mas eu já falo na rádio, no setor. Eu cheguei em casa e quero falar com ela nesse tom. Ela fala um pouco mais baixo, desce do palco. E aí eu tenho que baixar. Às vezes eu confundo, eu trabalho quase que 12, 13 horas discursando ou falando assim. Então, às vezes a gente acostuma e acaba... Oi? No automático. No automático, exato. Então, para se comunicar com um grupo de pessoas. Por essa razão, o discurso tem duas marcas de identidade. A pessoa fala um grupo. Olha aí. A pessoa fala um grupo, uma coletividade. E por causa disso, aquele que discursa tem que aumentar a intensidade e a tonalidade de voz. Assim, a altura da voz, evidentemente, teria que ser proporcional à distância que o orador tem do último ouvinte. E aí você estuda a questão chamada... Eu estudei no seminário. Uma coisa chamada projeção de voz. Você vai... Como se fosse mirar lá na nossa irmã. É como se eu estivesse mirando a minha voz na nossa irmã. Então, o meu objetivo é chegar à minha voz até a irmã. Vocês que estão no monte dela vão receber a voz automaticamente. É uma mira virtual. Ela não sabe o que eu estou mirando nela. Mas eu sempre miro na última pessoa. Saber que a última pessoa mesmo que eu estivesse dormindo... Não é no nosso caso aqui hoje, não, tá? Ontem eu estava pregando e tinha um rapaz dormindo na minha pregação lá atrás. Então, pra mim, eu tinha que chegar lá e alcançar lá. Então, a gente tem que tentar chegar lá. Colocar a nossa voz lá. A altura da voz teria que ser proporcional à distância do orador. E o último é o ouvinte. Interessante, por exemplo, que Jesus, quando ele pregava... Ele pregava no monte. Ele pregava no barco pra todo mundo que estava na praia. Foi? Jesus pregava em lugares que o som se expandia de forma orgânica. Então, Jesus pregava no barco. O vento levava a voz dele até lá em cima, até a última pessoa na praia. Sem microfone. Era uma multidão, né? Multidão. No monte ele pregava. No monte ele pregava no local. Inclusive, esse estudo eu aprendi com os testemunhos de oração. Eu lembro da revista Sentinela que falou sobre isso. O estudo sentido que fizeram sobre a voz de Jesus, dizendo que Jesus era proposital. Jesus pregava no barco, no barco, dentro do que vinha do mar, pra praia, empurrava a voz dele. Interessantíssimo. Interessantíssimo esse estudo. O estudo do discurso. Nós temos aí várias expressões do discurso, tá? Vamos falar de três principais tópicos de um discurso. Vamos lá. Qual é a primeira aí que tá aí? Oratória. Oratória, gente. É muito importante. Eu fiz um curso de oratória. Retórica. É, é, é... Retórica. Oratória. E eloquência. Ok? Então, nós temos aqui a retórica. Temos aqui oratória. E eloquência. E eloquência. Retórica. O que que é a retórica? É a arte da eloquência. Por isso que eu falo essa. Arte. Da. Eloquência. Isso aqui é creme aqui. Arte da eloquência. É a arte. Do. Argumento. A pessoa que sabe... A pessoa que usa a retórica, ela sabe argumentar. Ela sabe usar as palavras de forma correta. É a arte de usar... As palavras. A arte de usar as palavras. É a arte da oratória. Aquela pessoa que tem uma retórica muito boa. Isto é, aquele homem ali que tem uma... Ele é muito eloquente. Aquele homem ali, ele é bom de argumento. Aquele homem ali que tem uma retórica muito boa. Ele sabe usar as palavras. Aquele homem ali, ele sabe usar a oratória. Então, a retórica é isso aqui. Saber falar em público, convencer os ouvintes, passou a ser uma necessidade de ascensão social. E assim, os gregos passaram a se preocupar com o estudo da arte, das técnicas em discursar. Então, surgiu a retórica. Por quê? Porque eles percebiam, os gregos, que alguns senadores, lá no Senado Grego, falavam que alguns retiam mais atenção. das pessoas. E alguns falavam, e outros dormiam. Eles começaram a analisar o que causava isso. Por que a pessoa dormia? Pode ser assim, que a pessoa está cansada. Trabalhou o dia todo. A pessoa trabalha de maneira responsável. O que é que passa pela vida da pessoa? Então, eu falei, não sei se eu conto com essa história. A primeira vez que eu preguei na região de Largos. Eu tinha 17 anos. Eu fui para a região de Largos pregar. Aí, eu cheguei lá, preguei, voltei. Quando eu voltei, meu pai falou assim. Meu pai não pôde ir naquele dia. Eu falei, pai, voltei. Meu pai perguntou, como é que foi lá? Falei, foi bom. Três pessoas dormiram a mensagem toda. Aí, meu pai falou assim, ah, isso acontece. Certamente, as outras pessoas que estavam lá, ouviram a sua mensagem. Falei, que outras pessoas? Você tinha o três? Você tinha o eu e três pessoas. E o outro? Isto é, eu preguei sozinho. Todo mundo dormiu na minha mensagem toda. Eu acho que a minha retórica não dá a boa. Eu tinha 17 anos, gente. Eu era outro. Então, ao mesmo tempo, no mesmo local, na igreja já era em outro local, eu preguei. E as televisões da região de Largos, todas, saíram do ar. Só tem um detalhe. A minha voz, o meu microfone, foi para as televisões todas da região de Largos. A minha pregação, o microfone sem fio, pegou o som, o sistema sem fio. O sistema sem fio, pegou a minha voz e jogou para todas as televisões da região de Largos. Eu preguei a minha mensagem toda. Quando terminou a minha mensagem, a televisão voltou. É porque todo dia que eu... Gente! Isso foi um milagre. Milagre mesmo. Terminei de pregar, o menino chegou, entrou correndo na igreja. O que que eu pensei? Mas não está acontecendo, não. Então, assim, olha, as televisões todas desligaram, não. Ficaram fora do ar. E a voz do pastor, o senhor é um pastor, né? O chamado pastor. A voz do pastor saiu nas televisões todinha. Só saía a voz. Agora, não sei o que aconteceu. Só sei o que aconteceu. Deixa eu falar. Não queria descobrir o que foi. Mas essa coisa já tinha o retórico um pouco melhor. Agora, você imagina se eu fosse pregar como eu preguei na escola com 13 anos de idade. Porque Pedro e João foram pregar para o cego Jericó. E aí o Pedro falou para o cego Jericó, não tenho ouro, nem prata, não tenho, te dou. Levanta-te, anda. E o cego andou. Já viu o cego andar? Está rara. Vai ver, né? Eu preguei tudo errado. A minha retórica estava errada. A minha retórica estava errada. A minha retórica estava comigo. Três pessoas aceitaram Jesus. A retórica está errada. A minha retórica estava certa. Mas isso não é... Isso é exceção à regra. Não pense que Deus vai me usar toda vez, não. Eu tive que depois correr atrás. Então, a retórica é muito bom, mas ela não é algo que... Senão, como é que ficam os esfregadores lá da roça? Não estudou oratórios. Não estudou nada. Mas a instituição tem que usar ele. Então, é importante você usar essas técnicas, mas elas não são 100%. Elas são boas, são importantes. Você deve usar. Você está aqui no seminário, então você tem que usar. Não tem desculpa para não usar. Então, por isso surgiu a retórica. A retórica grega estava dividida em política forense epíldica, demonstrativa. Isto é, eles usavam para ensinar... Eram os gregos, não tinha nada de evangelho. A retórica surgiu na Grécia. Isto é, ela não tem nada a ver com o evangelho. Mas ela vai ser utilizada no evangelho. Agora, a oratória. A oratória... Deixa eu fazer aqui. É a arte de falar em público. Isso. Não tem vergonha. Você tem que treinar. Você tem que treinar. Como é que eu treino? Enfeite o espelho. Já estou conformado com a minha cara feia mesmo, então eu vou lá e pá. Aí eu vou e começo a pregar. Ou então assisto minhas pregações e faço autocríticas. Uma coisa que eu parei de fazer, que eu fazia muito, era ficar com a cabeça assim. Sério? Eu fazia muito assim. Então, vendo muito eu mesmo pregando, eu mesmo só vai ter só de mim mesmo. Eu mesmo me converti em mim mesmo. Eu perdi perdão a mim mesmo e eu acertei em mim mesmo. Então, hoje, eu acho que eu não fico igual assim, né? Vocês nunca perceberam. Mas se você ver minhas pregações da 5, 10 anos atrás, eu fazia assim. Ficava muito pro pescoço assim. Hoje eu já tenho mais, já procuro mais a postura. E outra coisa que eu fazia muito antigamente, era andar muito no pulpo. Hoje eu não ando tanto. Eu fico mais parado. Até por causa da aula. Pensa pra aqui, ó. Eu já fiz uma marcação aqui, pra não ficar andando muito. Eu sei que aqui, vocês nem percebem. Hoje eu fiz mais nítido, né? Vocês não perceberam. Mas eu venho aqui e faço um pontinho aqui, ó. Vocês não sabem. Porque eu não ultrapasso aqui. Eu não sabia o que que era. Ele sempre faz isso. Eu não sabia o que que era. Olha, é bela sacada. Cara, não é. Veja que não é nenhuma simpatia não, tá, gente? Pula três vezes pra trás. Faça. Ah, não tem nada de errado. Exatamente. Só é cansativo. É, cada um tem o seu jeito. Mas eu, com o tempo, com o tempo fui me educando, não é que o outro não é educado. Eu fui... É, cada um tem o seu jeito. Mas com o tempo, a própria pessoa chega à conclusão que isso não faz muita diferença na pregação dela. Acho que é mais confortável pra ele, né? Fica... cansa menos. Você imagina, eu já dei aula? Vou dar um paulo aqui. No sentido de que a sua mensagem, o seu discurso vai ter atenção ou não. No último caso, o cara vai dormir mesmo porque ele tá cansado. Porque ele tá cansado. Não é porque a sua pregação tá chata. Tá? E outra coisa que é importante, há de falar em público. Outra coisa, falar de forma que seja clara, clara e objetiva. Não adianta você falar com palavras difíceis, rebuscada, açodada, né? Você está sendo muito açodado. E aí, o cara, o que que é isso? Eu sou peritoriamente contra. O que que é isso, irmão? Peritório. Falando com uma clara. Não é ficar usando palavras difíceis só pra dizer que sabe falar. Açodado é aquele cara que ele é apressado. Peritoriamente é como você quer falar uma coisa com certeza. Você fala, estou falando peritoriamente. É pra que que eu vou usar essa palavra? Só pra o quê? Só pra chamar a atenção do pastor. Só pra chamar a atenção das pessoas que sabem falar difícil. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não que seja proibido de você usar uma palavra. Eu, por exemplo, quando eu uso uma palavra difícil, eu procuro sempre a usar a palavra e explicar a palavra. Por isso, simplesmente falar não é legal. E até um amigo meu, professor também, de seminário, que ele fala, Alexandre, eu falo as palavras difíceis pra que o aluno pesquise em casa. Eu falei, mas você fala pra ele pesquisar? Eu, tá, um aí que pesquisa. Falei, então você está sendo, nesse momento, um professor meio alastado. Eu falei, é isso, eu também fiz isso. Você tem que falar com a pessoa. Você sabe o que que é isso? Só que eu estou estando no mundo. Aí você já está ajudando um pouquinho. Né? Mas eu prefiro falar com a pessoa significada das palavras. E, outra coisa, claro e objetiva, de forma organizada. Às vezes a pessoa fala algo e não é estar de forma organizada, isto é, não está, não tem uma sequência correta, é tudo confuso. A pessoa fala é confuso. É igual aquele personagem da Escolinha, do professor Raimundo, né? Pô, você parece que não sei? Eu acho que é, sei lá, entende? Entendeu? Não dá pra entender. Eu já vi muita gente pregar e falar uns negócios que... Eu não entendi nada. Ele não está preocupado com o que você entenda, não. Ele quer falar e quer que você pense que ele é intelectual. Ele fala difícil. Então, tem que ser de forma clara. Objetivo é também importante. Objetivo. Ter um objetivo. Não é desconfundir a pessoa. Olha, eu quero falar de Jesus. Ó, o que eu vou fazer? Falar de Jesus? Fazer a pessoa entender que ela é pecadora. Fazer a pessoa entender que ela tem que se arrepender. Fazer a pessoa entender que ela tem que confessar a Jesus. Tem que ser objetivo. Claro. Tá claro, meu irmão? Tá claro o que eu disse? Não, não, não entendi. Então, eu vou te explicar mais uma vez. Não tem problema. Claro, objetiva e organizada. Sem balanço. Eloquência. Essa é uma fase mais difícil. Porque a eloquência é pra quem já buscou academicamente. Às vezes nem academicamente. Ele não buscou na faculdade, mas ele estudou em livros. Ele pesquisou. Ele já tem uma experiência. Já é uma fase que o cara... Eu não sou eloquente. Esse professor, meu amigo, ele é eloquente. Ele é um cara ferrão. Você conversa com ele, tem que conversar com o dicionário pra ele. Então, até que às vezes ele fazia parte do podcast de Cristo, eu falava pra ele. Falava assim, ó, irmão, por favor, quando fala certas palavras, ou então, quando ele já tava sem paciência, eu mesmo falava assim, ó, o irmão quis dizer isso, eu tenho que explicar. Porque às vezes a gente falava a palavra difícil, a gente não entendia. Tem gente do Brasil todo, naquele grupo. Aí eu venho, rapaz, gente simples. Tem professores também, tem doutores, tem pessoas com mestrado, com doutorado. Mas tem que ter pessoas simples, do ato superior do Ceará. Se ele falar eloquente, ele vai falar assim, sucicando com o quê? Boa saudade. Então, a eloquência tá aqui, ó, página 78. Ato é feito se falar bem. Elegância das palavras. É um camarada que fala de forma elegante. Eloquência é a capacidade de atrair a atenção dos ouvintes, convencendo com o uso da linguagem. O cara fala bonito. O cara fala em pospundo, ó. O que é eloquente? Eloquente das palavras. Não tinha aquele personagem do Chico Anísio? O Alberto Roberto era uma sátira dos atores do rádio que falavam... O ator dos atores. O homem que fala direito. Tinha aquela coisa de encostar, pra não ser uma coisa de eloquência. Ela é muito ligada a pessoas que estudam muito, que tentam falar bonito, que tentam falar sério. Rapaz, vamos ver. Rapaz, o Michel Temer gosta disso. Oi? O Michel Temer gosta disso. Fala-lo aí. É, eu, eu, explica-lo aí. É, eu, eu, corre-lo aí. É, realmente, é, ele fala mais ou menos assim, meio aberto assim, a voz, teme, fala muito. Um R, corre-decalente, né? Mais ou menos assim, gente. Então, e como era, e aí a gente agora vê, então é eloquência que não vai caber aqui e não vai caber na tela, só que você vê. Mas é eloquência, só vou escrever aqui uma coisa, um detalhe aqui, não vou ler, senão fica incompleto, que é falar bem, tá? Falar com elegância. Elegante. Ok? Isso tá aqui na costilha, tá? Tá já setenta e sete setenta e setenta e oito. Vou apagar, tá? Muito bem, você tem que ficar pronto. Não, eu vou aqui, ó. Você tem que tirar uma coisa, né? É, como era a homilética, o uso da homilética no Antigo Testamento? Mesmo entre os hebreus. Ah, vamos abrir. Abre alguém aí e segura o versículo. É, Deuteronômio 6. Versículo 6 e 7. Como era o uso da homilética no Antigo Testamento? A homilética no Antigo Testamento. Olha só. Não havia preocupação à pregação da lei. Isso é grego. Não é hebraico. Os judeus ou o povo hebreu não se preocuparam com discurso, oratória, eloquência. Como é que eles faziam no Antigo Testamento? De pai pra filho. Como é que é o versículo aí? Já achou? Pode ler. Já achou? Seis, versículo 6 e 7. Quem achou pode ler. Guardem sempre no coração as leis que eu estou dando olho. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. E cliquem essas leis em casa e fora de casa quando se deitarem e quando se levantarem. Isto é, pai sentava com os filhos e lia a lei para os filhos. Era esse o discurso que era usado. Era uma coisa informal. Era uma coisa sentada com a família. Era um culto doméstico. Não tinha aquela coisa do discurso. E quando tinha o discurso, era uma coisa muito orgânica, muito natural. Moisés falava com o povo. Os profetas. O Elias falava com os profetas de Baal. Discussou ali. Ele não tinha curso nenhum. Não buscava falar do mito ou não. Aliás, ele até mexia. Como disse o nosso irmão semana passada. Ele até riu da cara dos homens. Falou de uma forma muito informal. Não existia essa organização de discurso no meio do judeu. Então, aí ela deu o versículo mostrando que o discurso era feito dessa forma. O pai sentava com os filhos e ele ia orientando os filhos. Era assim que era o discurso no Antigo Testamento. Agora, no cristianismo, então aqui era informal. Como a família. E aí, no novo testamento, no cristianismo, vamos dizer assim, no cristianismo. Já no cristianismo, começou a trazer a sinagoga já. A ideia da sinagoga. Quando o cristianismo estava no novo testamento, já existia já. O templo já existia. Então, já existiam o quê? Os sacerdotes, já viajavam um pouco dessa ideia de discurso. Porque o sacerdote ia lá para a sinagoga para falar. Então, já tinha isso. E isso foi trazido para o cristianismo. Olha aqui, fazia 78. No início do cristianismo, segundo o exemplo da sinagoga, os cristãos se limitavam a ler as escrituras no culto e exaltaram o povo, segundo as lições que podiam tirar do texto. Então, o que eles faziam? Assim como Jesus fez, né? Jesus foi na sinagoga, leu o livro de Isaías e falou, hoje se cumpriu essa palavra. Foi? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Gil, ele leu. Era feito assim. O discurso era assim. Colocavam a lei na frente. Leiam a lei e comentavam rapidamente. Olha o texto que dizia isso. Mas não tinha essa coisa da retórica, de falar bonito, de colocar as palavras. Não. Olha, lemos isso. E aí Jesus até foi muito claro, muito rápido. Hoje se cumpriu essa palavra. E Jesus quase não falou. Não houve um discurso. Então, era dessa forma que eles faziam. Aí você pode perceber que depois, no sermão de Pedro, o sermão de Pedro já foi, já usou uma retórica. Ele já usou um discurso. Mas não um discurso escrito. Foi uma coisa muito natural. Ele usou uma coisa narrativa. Um caráter narrativo. Está escrito aqui, ó. Pedro, Estevão e Paulo, registraram em Atos dos Apóstolos, são de caráter narrativo. Eles foram narrando o que aconteceu. Contando e contou o que aconteceu. Contaram os testemunhos dele. Estevão também fez a sua narrativa. Paulo também fez a sua narrativa. E aí a igreja passou a usar isso. Então, você tem aqui no Antigo Testamento. Vamos botar aqui no Novo Testamento. E aí, depois, a igreja católica, ela passou... Posso apagar isso aqui? Posso? Vou apagar, tá? Porque vai ficar melhor para entender. Eu estou fazendo em coluna, mas é melhor fazer em linha, porque a gente tem uma noção de tempo. A gente dá para fazer a linha do tempo. Eu prefiro fazer assim. E aí vocês vão entender bem melhor. Então, eu estou usando aqui a homilética... Você tem aqui a linha do tempo. Tá? Você tem o Antigo Testamento, como eu já falei. Antigo Testamento de pai para filho. Você tem os pais passados, o pai para filho. Você tem o Novo Testamento. Aqui você tem profetas, você tem juízes, reis. Você tem também discurso aqui. Mas eu quero fazer assim dividir. No Antigo Testamento, você tem o quê? Os discípulos. Pedro. Paulo. Estevão. E você tem, depois que a igreja católica surgiu, você tem o quê? A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar as mensagens, procurando aprimorá-las com técnicas de retórica na igreja. Vem aqui, aqui não existia técnica de retórica. Como eu falei com vocês, é algo muito orgânico. É algo muito natural. Já na igreja católica, vou botar aqui IC, de igreja católica. Você tem já técnicas de oratório. Só que o povo era, desculpa a palavra, ignorante. E aí, como é que a igreja católica pegava? Uma língua que as pessoas entendiam. Então, o padre chegava lá e começava, nome, não sei, pobre, filho, santo, filho, tudo bem. E ele fazia assim, de costas, para as pessoas. De costas, o que isso é significado? Ele fazia para o altar. A ideia de quem está fazendo para Deus. Está fazendo para o altar, para a santa, para o altar. Não está fazendo para as pessoas. E aí, esse era o tempo da igreja católica romana, a oratória romana. Na ideia média, quando a igreja católica dominava. E quase todo mundo. Então, a homilética era quase única, de forma homilética conhecida. Nesse tempo, era a arte de pregar sermões no templo. Então, eles pregavam no templo, inatinho. Aí, você tem 1516, 1517. Houve o quê, 1517? Quem sabe? O que aconteceu em 1517? Eu lembro que a pergunta do meu professor de cultura brasileira fez para tudo. Do nada. Muito bem. Em 1517, houve a reforma protestante. Lutero. Calvino. Zu. Queen. Wingo. Todos esses eram reformadores. Eles começaram a... Outro tipo de discurso. Um discurso na língua do povo. O que o Lutero fez? Em 1517? Ele... É... Pegou e... É... Não vai ser muito longo, só vou explicar tudo. Mas, em suma, ele ficou... Foi perseguido pelo Papa, pela igreja. E aí, ele foi para a casa de um... De um burguês, um cara muito rico. Chamado Filipe Melossion. O Melossion... É... Escondeu ele. Na... No castelo dele. E o Lutero, o que ele fez? Escreveu o Novo Testamento. Em alemão. Aqui, ele já está usando a oratória. Ele já está preparando para ter uma oratória para o povo. Se aproximar do povo. A igreja aqui, ela se afastou do povo. Porque ela falava em outra língua, gente. Todo mundo se achava bonito. Bonito. Que o Padre Pedro pregou hoje, não foi? Aí, o outro foi bonito. Você entendeu? Mas, foi bonito. Aí, Lutero começou a pregar na língua dele. E, e... Ele traduziu o alemão. A Bíblia para o alemão. Então, começou a ter... As pessoas começaram a ter acesso à Bíblia. Então, o discurso aqui está lá. A partir da Reforma Protestante, página 79. Olha. Eu vou usar a oratória para que as pessoas entendam. Eu não vou usar a oratória para dizer que eu sou o carro. Eu vou usar a oratória para que eu saiba que elas estão entendendo. Porque... Alguém sabe o que significa... Qual o significado da comunicação? A comunicação... A comunicação... A comunicação... Só a... Quando... A comunicação... Só a comunicação... Não é quando eu falo... Só a comunicação... Quando vocês... Entendem. Porque... Se eu falar... Na minha cabeça, eu posso achar... Que todo mundo entendeu. Mas... O que você entendeu... Mas o que você entendeu... Não é... Então... Só a comunicação... Só a comunicação... Só a comunicação... Quando... As pessoas... Entendem... Só a comunicação... Só a comunicação... Quando você fala algo... E você pergunta... Entendeu... Ou você nem pergunta... Ou você sente... Que as pessoas entenderam... Por isso que eu me preocupo muito... Saber se vocês... Entenderam... Entendeu o que eu falei... Se tiver dúvida... Pode perguntar... Não tem problema... A comunicação... Pode pergunta... A comunicação... Isso... Não tem problema... Não tem problema... Mas a comunicação... É... Isso acabou assim... Não... Na verdade... Há comunicação... Quando a pessoa entende... Aí eu ouve a comunicação... Quando tem dúvida... Aqui... Eu posso usar... A técnica... Até a pessoa entender... Aí sim... Só há comunicação... Quando a pessoa entende... Se há dúvida... Porque a pessoa não entendeu... Então não houve comunicação... Pode dizer... Pode até chamar... De meia comunicação... Ainda não está completo o processo... O processo acontece... Quando a pessoa entende... Então a oratória... Ela voltou a ser... Ela voltou... Ao seu uso... Correto... Nessa época... Porque... O Lutero... Tinha a preocupação... Que as pessoas... Entendiam... O que ele falava... O Lutero... Tinha a preocupação... Que as pessoas... Entendiam... O que ele falava... Eu estou falando lá... Eu não sei... Será que eles estão entendendo? Então é que essa preocupação... É nobre... É o cara que sai falando... Sai falando... Não... É a gente que entenda... É a gente que procura um dicionário... Qual é, irmão? É... 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 Não é mentira... O que você faz o dizer ali... É... Juízo... É... Acho que ele é bom... Lutero é mais reformado... Único por valorizar muito a pregação... Olha... Valorizar a pregação... Na palavra de Deus... Ele vai para dentro dos templos... Do templo... O púlpito... Não existia púlpito... E o púlpito ficava no canto... Ou no meio... E ele ficava mais alto... Hoje a igreja tem o tablado, né? As pessoas sob escadinhas... naquela época não era assim, como era, vou fazer uma pergunta com vocês, aqui é a igreja, aqui é o corredor, as cadeias ficam aqui, e aqui numa igreja convencional, o curto fica assim, na época da reforma, o curto ficava aqui em cima, um lugar alto, o pregador subiu uma escada aqui, pra todo mundo ver, pra todo mundo ter atenção ali, então, eles usaram essa técnica, hoje não, isso aqui é outra técnica, que é pra aproximar o pregador das pessoas, aqui tinha também um problema, com o tempo começou a surgir o problema, a ideia de que? Qual é o problema do curto ser um lugar alto? Não tá voando não, tá gente, ele era preso por colunas jônicas que prendia ele aqui, tinha um negócio assim, era alto, exatamente, com o tempo, o pregador começava a achar que ele era melhor que as pessoas, vocês aí embaixo e elas por cima, por isso que com o tempo, o público foi do centro pra cá, algumas igrejas nem tem palco, é no chão mesmo, pra exatamente dar essa ideia, então, o público surgiu na igreja protestante, hoje a igreja católica tem, usa o público, outra coisa que a igreja católica usa, que foram os protestantes que criaram, quem sabe? Já viu aquela, aquela gola do padre? Gola do padre? Porque a pessoa acha que é da igreja católica aquilo ali, aquilo não é católico, aquilo é protestante, aquilo que criou foi o pregador peniano, e aí os padres começaram a usar, é, escravo, aquilo é o símbolo de escravo, aquela coisinha é o símbolo de que você é escravo, os escravos eles tinham uma pano branco no pescoço, que já, vou dar exemplo, que eram escravos de Cristo, mas escravos de Cristo, certo? Entendeu? Vocês sabiam disso? Então, duas coisas que a igreja católica usa, que foi criada pelo protestante, foi o púlpito e o clerical, que é chamado gola clerical ou gola padre, então se você for numa igreja e o pastor tiver com gola clerical, não se incomode, ele não é padre, aliás, se um dia fosse, eu até sempre falava isso, se um dia eu for pastor, eu só vou usar clerical, não vou usar gravata, só vou usar gravata. Mas até que, trazendo isso com relação à natureza, a pessoa, quando for pregar, ela pedindo que ela colocando isso, é uma forma também de dizer que ali não é ela, mas ela tem isso. Sim, e tem um detalhe também, é bom, é bom, é um detalhe que eu considero interessante, chama atenção, desperta a atenção das pessoas, ele vai pegar, vai usar aquele negócio de padre, chama atenção, ele é mandando um ônibus, mas é útil, padre, pode falar comigo, padre? Padre é pai, italiano? Ah, eu falo com você, mas eu não sou padre, sou pastor, aí ele vai perguntar, mas o senhor não é padre? Como é que o senhor está os nossos de padre? Mas quem disse que serve coisa de padre? Isso foi feito pelo pastor, pelo italiano, no ano de 1700 e pouco. Aí começa a conversa, aí que beleza, já tem um motivo para falar e a pessoa vai evangelizar. Eu, quando eu ia para a igreja, eu não botava a Bíblia nunca na mochila, eu botava a Bíblia no colo, no ônibus. Porque eu evangelizava no ônibus direto, por quê? Botava a Bíblia no colo, aí o pessoal via a Bíblia e via pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa, vendo a Bíblia. Então, às vezes, é um motivo, então, olha a hora fora aí, ao poder da palavra aí, né? Então, entenderam aí, nessa parte? Vamos lá, origem da palavra, lá embaixo, 79. Dependemos que as primitivas pregações da mensagem do Evangelho eram feitas em tom de conversação familiar, conforme registro em Atos 21, 20, versículo 11, o pregador conversava com os ouvintes ao pregar. Era uma coisa muito à vontade, era uma coisa muito natural, não era aquela coisa forçada. Às vezes, você vê uma pregação muito forçada, algo muito quadrado, que não atrai. Veja bem, não atrair não significa, necessariamente, falar algo para agradar as pessoas. Porque tem gente que prega para agradar aquelas pessoas. Você pode pregar de uma forma simpática, falando a verdade. Ontem, eu preguei de forma peripitória... Peripitória. Ontem, eu preguei de forma peripitória, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que os tímidos são considerados... São alinhados e são vistos por Jesus como... Com os mentirosos, com os que se prostituem, com os ladrões, e todos eles vão para o lado do inferno. Do colo do inferno. Aquele que é tímido. Isto é aquele que não quer se envolver. Isto é aquele que não quer estar no projeto. Não quer participar. Tímido é esse. O tímido não é aquele que é quieto, não. Tem gente que é quieto, naturalmente. Mas tem gente que é quieto, mas que se envolve. Então, o tímido, quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não significa que ele não quer se envolver. Tem muito que é tímido, que é calado, mas que ele é uma coisa. Mas, o tímido, quando a Bíblia diz, é aquele que não quer se envolver, não quer se meter. Tem uma variedade. Se eu falar, eu não quero sujar minha imagem. Então, ontem eu preguei, falei dessa coisa pesada, diz aquele tímido que vai para o inferno, que forma uma suave e com a retórica. Tá? Vamos lá. Problemas da homilética. Página 80. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, a palavra de Deus. O problema não está na palavra de Deus, mas na sua proclamação, quando feita por pregadores que não admitem suas imperfeições homiléticas pessoais. Atualmente, as dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas. Aí nós vamos ver alguns problemas que existem na hora da pregação. E aí, vocês podem lembrar de pregações que vocês talvez tenham visto pregadores, pastores, conferencistas, missionários, missioneiros, e às vezes falam, não é? E aí você tem o número um. Falta de preparo adequado do pregador. Ele não se prepara para falar. Ele, por exemplo, eu já vi pregador que pregava assim. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui na igreja. O pastor me chamou para pregar aqui. Então, eu vim com muita alegria para pregar com os irmãos. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Aqui no salmo de número. Ele olha para cima. Não pode. É uma forma errada aqui, ó. Preparo inadequado. Tem que ter um preparo adequado. Falta de preparo adequado. Ou então ele prega olhando só para uma pessoa. Imagina a situação. Se for mulher dele, tudo bem. Depende também do que vai pregar, né? Meu amor, vou pregar olhando para você. Você é linda. Meu amor, vou pregar você, porque eu tenho vergonha de olhar para as pessoas. O pregador tem que olhar nos olhos das pessoas. Aquele que vai fazer uma oratória, ele tem que ter um preparo adequado, por isso que eu digo. Eu tenho visto. Pausa. Número dois. Falta de unidade corporal na prédica. Na pregação. Isto é, ele... Falta de unidade corporal na prédica. Ele prega. Pregação de pregar, pregação de perdão. Falta de unidade corporal na prédica. Isso é unidade corporal na prédica. Isso é unidade corporal na prédica. Isto é, prédica é pregar, tá, gente? Então, o que ele faz? Ele prega ou ele prega parado, ou ele prega andando direto. Unidade corporal. Ele só prega de um jeito, um dia sabe. Melhor ainda. Ele prega parado, ele não se move. Está atrás do púlpito, ele fica assim, ele até se segura no púlpito. Eu, agora, lembra que eu falei você nas minhas aulas, que eu andava muito no púlpito? Hoje, o máximo que eu faço é chegar do lado do púlpito, chegar do outro lado, andar para trás. Mas eu fico num raio possível do que ficar andando. Entende? Então, a pessoa tem que, claro, variar, mas não cansar o público que está assistindo a mensagem. Não diz que é unidade corporal. Decide o que você vai fazer. Decide como você vai pregar. Número três. Falta de vivência real do pregador na fé que está. Ele prega, mas ele não vive aquilo que ele prega. Ele vai pregar sobre casamento. Mas ele é solteiro. Ele vai pregar sobre casamento, mas ele é descoberto. Aí é descoberto. Mas ele tem experiência. De como não fazer um casamento. No máximo, um viúvo pode fazer isso. Uma viúva, no máximo. Falta de aplicação prática às reais necessidades existentes na igreja. A igreja, o pregador, ele tem que entender o momento da igreja que ele vai pregar. Ele tem que entender o momento festivo que a igreja está. A igreja é o culto de aniversário do templo. Quanto tempo tem aqui? 60 e pouco, né? É. Acho que estava com 66, 66. 66. Aí vai lá com 66 anos do templo da igreja. Aí ele prega sobre os quatro o cavalo do apocalipse. dia do aniversário da igreja. Ih, gente, gente. Não se preocupa com a idade não. Vamos para o código 69. Vamos lá. Não importa qual a idade. O que eu estou falando é o seguinte. É dia do aniversário da igreja. Ele vai pregar sobre os quatro o cavalo do apocalipse. O que isso tem a ver? Tem nada a ver. Ontem eu preguei num culto chamado culto-chave de Davi. O que eu preguei? As cinco chaves que Jesus dá ao crente. Aí. Aí eu fui convidar para pregar nos intercessores reais. Aí eu botei... Às vezes eu faço isso. Não, isso não é sempre não. Mas por coincidência. Estou dando dois exemplos. Então eu falei. É... Sete passos... Não. Sete características de intercessor real. Eu fui junto com a temática do culto. Eu fui junto com o objetivo do culto. Por isso que às vezes a igreja... Por isso que surgiu o tema da noite. Né? Para a pessoa não fugir. É... Falta, cinco. Falta de equilíbrio na exceção dos textos bíblicos. O camarada não sabe montar os textos bíblicos na pregação dele. Fala uma coisa e daqui a pouco fala um outro versículo. Não tem nada a ver com aquele outro. Não tem nada a ver com a mensagem que ele está levando. Tem que ter um equilíbrio. Falta de prioridade da mensagem na liturgia. Isto é, ele não tem prioridade. Qual é a minha prioridade? O que é o principal? O que eu quero hoje aqui? Falar com a igreja ou falar com o pecador? Ou falar, sei lá, contar testemunho. Ele não sabe que começa a pregar para a igreja e daqui a pouco ele começa... A não ser que ele chega lá e não sei o que o Espírito Santo mostra ele. Ele é ele. É outra história. Esse evangelho aqui tem muito com relação a oportunidade onde a igreja dá oportunidade com o pessoal que viaja. Sei lá, a igreja tem uma prioridade que é fazer um culto evangelístico para trazer as pessoas da rua para o evangelho e o cara sobe lá e começa a falar porque essas mulheres que usam brincos, esses irmãos que usam não sei o que. Não tem nada a ver com o negócio não, irmão. Espera aí, irmão. Vamos lá, sete. A característica principal de um culto evangélico é pregar a palavra de Deus. O cara fala sobre política, o cara fala sobre a mulher dele, fala sobre financeiro, fala sobre tudo menos a palavra de Deus. Oito. Falta de um bom planejamento ministerial. Aqui nesse caso é quando é um pastor de uma igreja e a igreja tem uma campanha, a igreja tem um objetivo, tem, sei lá, é o amo de Josué e o pastor orienta que vão pregar sobre as atitudes que Josué tomou e aí o camarada vai e sai do planejamento ministerial e prega outra coisa que não tem nada a ver. Então isso também é importante. Não que ele esteja proibido, mas às vezes é um evento que tem aquela temática e ele foge. Um bom pregador deve fazer também o planejamento anual, incluindo mensagens de dias especiais, Natal, Páscoa, aniversário da igreja. Tem isso também. No Natal ele vai pregar sobre a entrada e o falso de Jesus em Jerusalém. O que isso tem a ver? Natal vai falar do nascimento de Jesus, dos anjos, vai falar sobre a manjedoura. Tem a temática. E se ele vai falar da Pásco ele não vai falar do nascimento de Jesus? Fala. Então ele tem que ser um grande pregador para ele fazer isso. eu não sei se está aqui mas eu consegui corrigir em mim que eu vejo principalmente nas igrejas mais que tem apostagem que são difíceis de linguagem. O Neto entendeu cada frase é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você vai ficar. Pois é, eu falo muito cara. Eu estava vendo ontem. Eu falando porque o queimar os pedros era um cara não sei o que. Então o cara fala é um vício de linguagem que eu tenho aqui que eu tenho que me corrigir e que eu comecei a perceber ontem na minha pregação. Com o tempo a gente vai aprender. Eu percebi quando eu pregava muito com os jovens e de repente pregando com a igreja aí eu senti que sentiu uma diferença. É. Principalmente com relação a falar gíria. Isso. Os jovens aceitam mas na igreja é africana. E eu, eu, meu Deus do céu esse cara está difícil. Para mim o cara está difícil. Olha, mas a gente que usa usar tons vamos dizer assim evangeliqueis evangeliqueis como vírgula. E ele fala então amém glória a Deus irmãos vamos abrir aleluia no versículo aleluia glória a Deus amém glória a Deus aleluia no livro no versículo aleluia amém glória a Deus aleluia ele usa como vírgula isso é errado gente sabe o que? Por que? Porque ele não sabe o que ele vai falar ele está enrolando é é é é não ele tem que falar glória a Deus irmão eu fiquei orando que o inimigo está furioso está furioso quem não estudou a mensagem não se preparou ontem eu fui pregar aí que eu ia eu tinha que estudar e depois pregar estudar na faculdade pregar eu comecei a preparar a mensagem quando eu fui ver eu não estudei ontem na faculdade eu sentei no computador na faculdade para estudar vou estudar e eu vou pregar a mensagem aí eu falei assim não vou preparar a mensagem agora porque aí depois eu estudo vou preparar a mensagem a mensagem já está na minha cabeça mais ou menos eu sei os cinco pontos que eu quero fazer comecei duas horas da tarde quando foi seis horas eu terminei de escrever a mensagem o que aconteceu não deu tempo vai na página Jesus te guarda o que aconteceu no final das contas às seis horas da tarde eu terminei a mensagem às seis horas da tarde e aí não estudei hoje eu tive que estudar duas aulas entendeu tudo bem mas vai ver que o pessoal o pessoal fala e ele está furioso porque aconteceu comigo há duas semanas atrás eu fui pregar preparei minha mensagem minha mensagem bonita boa perfeita quer que isso aconteceu chegou no puto eu esqueci a mensagem esqueci a mensagem não a mensagem sumiu eu não achava a mensagem não ganhou aí eu fiquei sabe como no puto é meus irmãos vai ser uma benção porque Deus quer falar com você essa noite por que irmão oh Jesus maluco de Deus Jesus é irmão oi não 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 foi relaxamento meu não foi na hora foi na hora quando eu subi no púlpito não achei mais eu subi no púlpito dez minutos antes eu estava com a mensagem no meu celular dez minutos antes a mensagem estava pronto no meu celular quando eu subi no púlpito eu não achava a mensagem no celular eu não lembrava eu não lembrava nenhum tema da mensagem covid da muléstia tudo volta com uma no púlpito aí o que eu fiz comecei a folhear e falei Deus me mostra aí eu falei com Deus me mostra o que tu queres que eu pregue aí eu falei aí peguei o texto preguei a mensagem todinha como se eu tivesse preparado um sermão como se eu tivesse parado o dia todo pra pregar eu preguei como se fosse se eu tivesse estudado aquilo ali tá lá tá gravada a mensagem e eu falo minha mensagem irmãos aí quando eu achei a mensagem aí eu preguei quando eu terminei de pregar a mensagem eu falei irmãos essa mensagem Deus me deu na hora que eu estava folhando a bíblia porque eu perdi a mensagem aconteceu com meu pai também meu pai foi pregar na igreja botou a mensagem estudou botou os livros meu pai faz sempre fez assim faz até hoje né botava as bíblias assim dicionário meu pai não usava naquela época não usava não tinha internet né dicionário bíblia tudo preparou a mensagem anotou no papel botou no bolso do paletó foi subindo um pouco procura bolso número 1 bolso número 2 bolsinho aqui bolsinho aqui bolso aqui bolso aqui bolso aqui cada mensagem sumiu aí pregou Deus usou ele poderosamente vidas se converteram quando ele terminou de pregar botou a mão no bolso e falou a mensagem dá pra explicar isso? é claro rudine é então acontece isso tá mas isso não é desculpa pra você não preparar sua mensagem e as características da homilética existem 3 elementos no mínimo que participam de uma pregação 3 3 personagens que participam de uma pregação calma isso aqui não é maçonaria tá já fiz o então você tem aqui uma setinha pra cá você tem uma seta pra cá e o pastor o professor é maçom e uma setinha pra cá não é essa aqui não é essa aqui não tá errado eu tô falando aqui não é essa aqui assim então você tem aqui o pregador você tem aqui Deus você tem aqui Jesus Jesus e você tem aqui o o ouvinte o pregador coloca diante de Deus a mensagem que ele preparou pra igreja Deus essa é a mensagem que eu através do seminário através da escola dominical através da leitura diária através das experiências que eu tenho Senhor eu usei tudo isso que eu aprendi Senhor Senhor traz nas suas mãos a minha mensagem a minha pregação ou a pregação que eu me propus trazer não é minha né mas que é coisa minha a pregação Deus e aí Deus coloca Jesus tem que estar no centro da sua mensagem Jesus tem que estar envolvido com a sua mensagem mesmo que você pregue sobre a Arca de Noé quem é a nossa Arca da Salvação? Jesus Jesus tem que ser o centro da sua mensagem tá? e aí você coloca pra Deus e Jesus te devolve Jesus te dá a revelação da sua palavra abençoa a sua palavra e aí você vai passar pro ouvinte você não vai pregar e Deus vai passar pro ouvinte o que no máximo que ele vai fazer vai ser o que? abrir os olhos a inscrição vai estar trabalhando na vida dele mas a mensagem que você vai pregar ela é centralizada em Cristo a mensagem vai ser usada e Deus vai estar abençoando a sua mensagem se não precisar de você só Deus vinha direto então é necessário desculpa é necessário que tenha um homem na história Deus não vai mandar um anjo pra pregar no seu lugar Deus não vai mandar Deus não vai descer na terra Jesus não vai voltar no sentido de pregar pra uma pessoa tem que ser você mas qual foi o tema salvação foi a salvação da família talvez ele não usou a palavra Jesus mas ele usou expressões bíblicas o ruim é o cara que vai na igreja e conta a história de Chabelso e Vermelho tu dá um exemplo bem esdrúxulo ela vai na igreja e conta a história de Chabelso e Vermelho e aí mensagem bíblica se ele contar a história de Arca de Noé se ele contar a história de Abraão quando fala Jesus é a mensagem a mensagem isso é uma mensagem bíblica é uma mensagem sobre Deus mensagem sobre Jesus é que você tem que eu sempre falo pros pregadores sempre colocar Jesus e sempre buscar Jesus na mensagem por exemplo na Arca de Noé quem é Jesus na história da Arca de Noé não Jesus Jesus é a Arca Jesus é quem salva as famílias das tempestades madeira madeira ligada a o que? a mesma madeira que foi usada pra fazer a Arca foi a madeira usada pra fazer o que? manjedoura a mesma madeira que foi usada pra fazer a cruz a mesma madeira da Arca a madeira que foi feita a Arca da Aliança a mesma madeira que foi usada pra fazer a Arca pode pesquisar tem problema vai no Google é madeira de Arca acho que esse erro comum esse erro comum tem acontecido muito na igreja principalmente quando traz alguém que é isso alguma coisa aí dá o testemunho do lado sombrio da sua vida e despece Jesus tem outros também que são agraciados que vem mudando testemunho não falando de Jesus ver a ação de Jesus vamos pensar assim o livro de Esther não tem nenhuma palavra de Deus não tem nenhuma palavra não tem Deus não tem a palavra Deus no livro de Esther o que esse livro tá fazendo lá se não tem Deus você pode falar de Deus sem usar a palavra Deus tem um detalhe sobre o que você falou você falou o que mesmo já esqueciam maldito ou o livro lembrei foi um irmão pra pegar na nossa igreja lá na roça lá em São José vou com óculos nunca tinha visto óculos de fundo de garrafa tão fundo de garrafa óculos dele era grosso esses aqueles óculos de soldador nunca vi rapaz isso é curioso aí toda a pregação toda ele ficava saravado ele tinha sido o padre santo daqueles bravos ele contou uma história inframada só contou o lado negro na força só testemunho no final tipo assim 15 minutos ele falou Jesus me salvou Jesus me alcançou eu fiz isso mas mesmo ele contando o que como foi a libertação dele também era desgraça então terminou o culto aí eu lembro eu tava falando isso com a menina com essa pessoa essa menina hoje ela é casada tem dois filhos uma filha adolescente ele tava falando eu lembro de você Bina quando esse pastor foi preguiça ela lembra lembra quando ele pregou lá na igreja é a minha aluna em seminário dela lá no janeiro falei lembra Bina ele ficou falando saravá saravá o culto todo não foi? como é o que que aconteceu com você? ela aconteceu com o senhor falei vou contar com vocês essa aqui tinha 5 anos de idade mais ou menos 5, 6 anos de idade ficou no saravá 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 o culto todo aí terminou o culto nós fomos pro quintal pro terreiro tava conversando todo mundo ela tava brincando no terreiro assim aí o irmão mais velho do meio lá a mãe falou assim ô Silvio pega o frango pega o frango aí mata de novo vamos comer fazer um frango um frango com o quiabo aí aí ele foi lá pegar o frango aí pegou lá na galinha parece que não tem nada a ver mas olha só parece que não tem nada a ver com a história mas olha só vai lá pegar o frango aí foi no galinha pegou o frango aqui no pescoço pegou uma assadinha falei cortou a cabeça do frango aí o frango saiu sem cabeça o sangue espirrando e o frango correndo sem cabeça e o que que a menina e o que que a cabina fez falou saravá 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 a menina aí eu falei pra ele contando pra todo mundo falei viu o que mais ficou na cabeça dela foi o saravá cortei mensagem então é a mensagem você tem que colocar Jesus no centro ou você vai falar por exemplo sobre Elias desafiando os profetas de baú você tá mostrando que Deus é maior o Deus seu Deus é maior que outros deuses tranquilo você não botou Jesus então a gente tem que centralizar sempre vamos lá página 82 a homilética desenvolve a arte da expressão são que horas gente? nove e quinze a homilética desenvolve a arte da expressão o pregador que se expressa mal é ouvido sem em desinteresse porém que se expressa bem ouvido com prazer vou falar uma coisa aqui tá no meio aqui segunda palavra terceira palavra gente deixa eu falar uma coisa de vocês daqui eu vou falar sem nenhum tipo de vaidade mas tem a ver com o que eu li vocês gostam de assistir as minhas aulas? porque eu tento fazer o que? eu tento fazer com que a aula seja agradável eu tô fazendo essa pergunta não é pra desenvolver nenhum tipo de vaidade não é porque justamente tem que ir a aula a pregação tem que ser agradável não agradável no sentido de eu agradar a vocês deixar de falar a verdade pra agradar a vocês mas eu alcançar a vocês então às vezes eu sou meio teatral às vezes eu brinco eu falo uma piada hoje até é é interessante então nós temos a voz olha aqui a arte da expressão constitui-se de vários aspectos entre eles a quais? a voz a técnica da oratória e o conhecimento da língua então basta ter só voz? tem muita gente que sabe falar aí fala problema claro crovis bicicleta a bença deuso tudo bem eu não teve estudo tudo bem cada fala desse jeito caramba caramba porque é cagar tem gente que tem um problema de orgatória não é? eu não tenho orgatória eu cagando 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 pode? já dá pra você estar lá dentro há muito tempo tem uma grande voz lá na nossa igreja só vou falar o nome porque não sei se você não conhece ela tem que dificuldade em falar inimigo então você tem que usar não somente a voz mas a prática da oratória saber usar uma coisa isso que eu vou mostrar de vocês chama-se inflexão é como você vai usar mas é pra dar aula eu uso assim inflexão tá vendo? que eu falo vagarosamente eu explico as palavras se eu fosse pegar meu e-palo eu vou dizer pra você que é voz é oratória é o conhecêca língua é outra coisa não, tô dando aula falo devagar falo pausadamente pra saber se vocês entenderam ou não a palavra então ela funciona assim então você tem que usar a voz a oratória e conhecer a língua conhecimento da sua língua que você tá falando é aquilo que eu falei falar problema claro, crovis falar benção falar deuso entendeu? isso é gente olha é um problema que o pessoal se acostuma se acostuma tem que alguém tem que aparecer e ensinar a sua irmã ajudar a sua irmã às vezes é um problema de fonoaudiologia e às vezes a pessoa não quer aprender também também tem isso tem gente que não quer aprender se sente ofendido hoje em dia é muito importante vocês entenderem que só porque vocês vão usar uma técnica de oratória de expressão não quer dizer que o Espírito Santo tá no lado não o Espírito Santo tem que estar com você ainda arte de expressar exige boa dicção e a utilização artística da voz para que o pregador seja entendido ao falar a articulação dos sons emitidos deve ser perfeita tem isso também irmão tem gente que pega nesse gente tem um pastor que eu conheço que ele fala vamos desistir os zelopes vamos desistir os zelopes o que? como eu conheço ele há muitos anos vamos distribuir os zelopes tem que tomar cuidado com o que fala fala meu irmão tem que ter uma boa dicção porque você vai falar uma vez li vem aventurado os limpos do coração eu falei os ímpios do coração a igreja nem percebeu mas depois que eu fui ver o vídeo eu falei limpos de coração ninguém percebeu ninguém vem reclamar comigo e as vezes você a igreja não tá tão eu já falei várias vezes se eu pregar quem tá firme aqui com uma morada de Jericó diz amém 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 pois é que amém irmão a morada de Jericó caiu quando você tá firme porque a pessoa não presta atenção no que tá dizendo ela só quer dizer amém então tem que se fazer entendido a homilética desenvolve o raciocínio só a prática ensina aquele que prega para comedir o ardor espiritual que faz externeir o coração o pregador não deve deixar de ser motivado quase 83 lá em cima mas tem que compreender que é necessário dosar o sentimento para que as suas pregações produzam resultados positivos e permanentes o pregador desequilibrado emocionalmente pode perder o objetivo da pregação ele tem que saber o que está fazendo ele tem que ter segurança com o que está falando ele tem que ter segurança com quem está sendo entendido porque senão ele vai ficar como falei gíria ele vai ficar ah por que? ah não tem aquelas vícios aquela coisa que as vezes a pessoa acha que a espiritualidade não é isso é um vício isso é um erro o que é pessoa aí é emoção por que? eu não sei o que eu não sei o que é problema de respiração até a respiração é importante você termina a pregação você está cansado mas acabou que no nosso meio isso se tornou uma boa oratória não se tornou um chamariz podemos dizer não se tornou uma boa oratória não é uma boa oratória um chamariz é você vê que já está assim há muito tempo mas em nove cedo é até um pouquinho imitado não tão sendo original todo pregador ah não a hominética aprimora conhecimentos gerais isso é importante a bíblia incentiva a busca dos conhecimentos gerais bem aventurado o homem que acha sabedoria e que adquire o conhecimento todo pregador lá embaixo todo pregador antes de 5 quadros todo pregador deve adotar um sistema de estudo para ser o maior aproveitamento do ministério da palavra o processo de estudo e o aprimoramento dos conhecimentos gerais e dos conhecimentos bíblicos envolve 3 aspectos vai preparar uma pregação você tem que fazer o que? se organizar o problema é que o crente não quer se organizar é o Espírito Santo que vai me dar uma mensagem e eu vou pregar e vem papai não ele vai tem que usar um método metodologia isso é uma matéria metodológica você vai usar uma forma específica de preparar sua pregação de saber como você vai pregar número 1 diz aqui observação ele vai observar a necessidade da igreja a necessidade do público que ele vai pregar foi chamado para pregar para jovem ele vai pregar o que? sobre Caleb que quando estava velho idoso não ele não vai pregar ele vai pregar algo relacionado com o jovem ele vai pregar algo relacionado a tecnologia vai pregar sobre o que o jovem vivencia e ao mesmo tempo se ele vai pregar num voto de homens ele não vai pregar sobre tricô e constância e irmã então ele tem que observar onde ele vai pregar para quem ele vai pregar número 2 consultar ele vai fazer o que o próprio analista faz que é uma uma pesquisa sobre aquele assunto se aquele assunto é interessante e número 3 ele vai colocar em discussão na cabeça ele pensa assim bem se eu usar essa expressão ele tem que pensar na cabeça dele o que as pessoas vão pensar o que eu quero que eles pensem o que eu quero que eles cheguem à conclusão tá então ele coloca lá do processo do estudo e aprimoramento dos conhecimentos gerais e dos conhecimentos bíblicos embora em três aspectos observação consulta e discussão primeiro observação realiza seguindo direções para fora o pregador deve estar sempre atento ao desenvolvimento da ciência dos acontecimentos do mundo para tirar lições e ideias hoje por exemplo o irmão botou lá no grupo do podcast está havendo muitos vulcões entrando em erupção o irmão e o chão o que o irmão acha disso aí eu para responder ele fiz uma pesquisa e aí eu respondi ele para pesquisa mais de 1500 erupções estiveram no ano de 2021 nem ele sabia ele achou que eram as erupções umas 5 que houveram agora de setembro para cá houveram 1500 erupções para pesquisa baseada naquilo que você vai falar vai falar então Jesus andou de Jericó até Jerusalém a distância de Jericó até Jerusalém Jesus andou pra caramba pesquisa vai buscar Jesus o bom samaritano deu o vinho e o azeite o que significa vinho a unção o que significa azeite a alegria ou o que deu o óleo o óleo também é medicinal a consulta é um método eficaz para aprimoramento dos conhecimentos gerais uma palavra uma ideia um assunto qualquer poderá levarmos a livros de pesquisas ou internet todo pregador tem por obrigação possuir uma boa biblioteca particular para consultas livros teológicos dicionários enciclopédias comentários bíblicos livros da bíblia geografia arqueologia bíblica história geral a história da igreja livros devocionais etc vocês tem que começar como teólogos ou estudantes de teologia a comprar esse livro vai gastar dinheiro tem aqueles que estudam fazem seminário qual é aquele seminário lá na igreja qual é aquele tipadeca aí só estuda só apostila investimento entendeu então você vai investir no seu ministério você vai investir em bons livros você vai investir em aprender então quando eu fiz teologia eu estudei só teologia eu estudei livros eu pesquisei não tinha internet mas eu ia na biblioteca no seminário batista do sul que era uma grande biblioteca até hoje é a maior biblioteca da América Latina que tem livros que só lá tem no seminário batista do sul então eu ia muito para a biblioteca então você tem que ter tudo isso comprar hoje em dia tudo mais fácil hoje você pode comprar eletronicamente você tem PDF algumas coisas tem até gratuito na internet entendeu hoje em dia tem até o livro falado você não quer ler audiobook eu estava ouvindo um audiobook da revolução dos bichos em 1984 de George Borrell 10 horas de áudio 10 horas? eu só ouvi uma já estava nervoso mas tem tudo na minha época eu não tinha isso não né no máximo não era fita era fita eu lembro eu já tinha era um fita da bíblia então hoje não tem como o cara não ter essas coisas e está tudo na internet geografia bíblia então você bota lá primeira viagem de Paulo você tem vídeo você tem mapa você tem um monte de coisa você não vai tem na internet você pode ver se tem algum algum site que indico CACP é muito bom só que o CACP é muito mais ecologética CACP fala muito sobre religiões sobre é aibitistas módiova mórmons escritivos fala muito sobre isso muito bom esse site tem outro site de estudos bíblicos é que eu procuro muita eu não tenho esse é o que eu mais quisito mas é porque eu gosto mais de apologéticos mas eu vou lembrar vou botar no grupo da gente vamos lá três por último discussão é outra forma de buscar conhecimento estudo em grupo é um estudo que tem cooperação quando o pregador não consegue sozinho intervir em determinado assunto nada melhor que discutir com outros pregadores isso é importante também você fazer parte de grupos de whatsapp sobre estudos eu não vou fazer propaganda no podcast não dos debates mas o meu grupo de debates é importante hoje minha mãe não botou essa dúvida eu não pesquisei e eu não queria lê pra ele você pois a própria escola búbica dominical é importante porque você pode levantar a mão perguntar discutir reuniões de ministérios perguntar pastores perguntar alunos de outro seminário isso é importante a homilética desenvolve a vida espiritual o pregador antes de tudo é um servo que faz a vontade do seu senhor ele também é embaixador que precisa estar em contínuo contato com o seu governo para dizer somente aquilo que interessa ao país é importante separar pregação deixa eu voltar isso aqui é importante você saber o que a sua igreja está vivendo também pra você quando for pregar você pregar o que ele está vivendo não está alheio ao que está acontecendo com a igreja não está alheio o que está acontecendo com o departamento de senhoras de homens de adolescentes jovens é impossível separar a pregação do devoção a pobreza espiritual de muitas pregações que estão em não orar na falta de meditação da palavra de Deus é a oração que movimenta toda a maquinaria de um sermão então não é só ter técnica tem que orar Deus o que tu tens pra mim ontem eu estava eu ia pregar e ouve o que Jesus a sua mensagem que ela alcança os internautas que ela alcança a pessoa que não assistiu que ela faça transforma em vida mas eu só preparei 24 horas de uma pregação mas se eu não merece gasto tempo ator e não estudei para o que Jesus ou seja é res ou Or 10